Meu povo, como vocês estão, por aqui estamos indo, com a graça de Deus, a gripe, essa gripe, a tão temida virose do começo do inverno, daquela chuvinha, chegou por aqui e tá acabando com a gente. Pegou Cris, eu e Paula, ó, só o caldo, viu gente, só o caldo aqui, mas assim, por isso que a gente passou esses dias sem colocar vídeo, a gente fica sem força, sem coragem, sem ânimo pra nada, nada parece bom, acredito que é realidade na maioria do Brasil, né, nesse período que começa a chuvinha, aí com ela vem a mazela, né, que parece que cada dia vem mais forte, porque já tive Covid duas vezes, gripe eu tenho demais, mas essa gripe dessa vez, ó, superou todas elas, viu gente. A tosse veio primeiro que a febre, é uma coisa, uma complicação, uma gripe muito diferente, 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 mas ontem eu fui no meu postinho, fiz o teste pra Covid, deu negativa, eu até tava pensando que fosse, porque eu nunca vi uma gripe tão diferente. Mas, passando aqui só pra dizer a vocês, por isso que a gente tá ausente um pouco de postar vídeo aqui no canal, mas estamos por cá, esperando nos recuperar, pra poder voltar à rotina de postar vídeo, parado roçado, milho pra limpar, milho pra plantar, banana, tudo estacionou, agora é cuidar da saúde e depois voltar mais forte pra luta, que não é fácil, então tem que tá recuperada pra poder fazer e fazer direito. Esse aqui, ó, essa boladinha aqui atrás de casa, foi plantada antes da gripinha aparecer por aqui, lembrando que pegou primeiro o Cris, viu, Cris ficou só, só o fato, depois Gabi também teve, aí depois eu e agora Paulo também. Daqui, só quem tá livre até então é Paulinho, lá de Cris, todos pegaram e estamos vivendo aqui na Mariola, viu, só sobrevivendo. E além disso, um clima, viu, um clima que só Jesus, tá um calor, acho que tá um calor de mil graus. Agora, ó, o sol sim parou e tá com cara de chuva. Eu acredito que hoje caia a chuva por aqui, viu, porque ontem foi trovão nos quatro cantos e aparentemente choveu nos quatro cantos, menos aqui. A gente, da chuva, a gente só ouviu só o barulho dos trovão, viu. Minha menina Laila Moeira disse que foi muita chuva, muita chuva, e a gente tá assistindo os vídeos, né, no Kawai, em outros aplicativos e até mesmo aqui no YouTube, teve muita, muita chuva aqui na Redondeza, até em Bom Jardim mesmo, Orobó, Machados, Limoeiro, aqui pra cima, pra Umbuzeiro, pegando um currinho da Paraíba, foi muita chuva. Mas aqui, na regiãozinha da gente aqui perto, não choveu não, foi muito trovão, muito trovão. À noite era muito raio, muito raio, muito relâmpago, né, mas chuva não. Mas tudo que indica, hoje teremos. E pra quentura que tava, pra quentura que ainda tá aqui, é, vai também, vai ter muito trovão, viu, porque quanto mais quente tá a temperatura, mais trovão quando começa a chover. E, ó, veja a situação aqui, tá, o milhinho todo precisando da limpa, todo, ó, tá vendo? A gente aqui, ó, nem puxar o estruminho pro tronco do milho, a gente conseguiu. Eu comecei limpando lá, mas logo em seguida adoeci, aí parou tudo. Tris já tava, né, tá se recuperando agora, porque como ela pegou o primeiro, aí também se recuperou o primeiro também. Mas muita coisa, muita coisa pra fazer. E, se Deus quiser, logo, logo a gente tá com o pique total aqui, na nossa luta, no nosso dia a dia. Deixa eu ver aí, onde é que tá o negoçado. Eita, Jesus. Não suportou o peso, não. Era pra gente ter escorado, Cris. É capaz dele segurar, eita. Segura ele, ó, não come, não. Manda um cobre, vou pegar um cobre e pegar mais ali, ó. Não suportou o peso, não. Aí fecha, aí emenda. É. Aquela ali tá boa de tirar já, Cris. Aquela dali, ó. E aí, um poço, eu venho aqui, toma. Isso, mas tudo bom de limpar. Tudo bom de limpar, tudo bom de limpar. Olha como tá bonitinho, que já foi chegado do terra e o outro. Ainda tá com a garganta doendo? Olha, é a tosse. Cris, aqui, ainda tá doendo em mim. Eu, é tudo aqui, eu já fui ferida, eu não tosse por coisa. Eu não sei, né? Eu não aguento mais, não. Eu já... Isso é uma doença contendida. Pegou Robêncio, pegou Madalena, pegou Dayane, pegou a... Tudo de limpar um. Vai, tá quase todo, tá a comunidade quase toda doente. Não, não vai dormir, não, né? Mas hoje, avançou de 24... Não, não vai mudar. Eu não aguento mais. Eu já viado. Eu não aguento mais. Eu já viado. 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 Obrigado.